Em algum lugar da Itália? Marcello, o que foi? O que está fazendo? Segura uma pistola. Mamma mia, Marcello! Não é assim que você segura uma pistola? Como assim? É assim que você segura uma pistola? Alberto, venha ver o Marcello! Mamma mia! Marcello, o que foi? O que está fazendo? Segurando um rifle. Mamma mia, Marcello! Não é assim que você segura um rifle? Como assim? É assim que você segura um rifle? Alberto, venha ver o Marcello! Não é assim que você segura uma pistola? Mamma mia! Marcello, o que foi? O que está fazendo? Segurando uma pistola? Mamma mia, Marcello! Não é assim que você segura uma pistola? Como assim? É assim que você segura uma pistola? Alberto, venha ver o Marcello! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Marcello, Marcello! Não é assim que você usa um tanque! Como assim? Alberto, venha ver o Marcello! Mãe... O que... Seja... Marcello? O que foi? O que está fazendo? Usando o navio de guerra? Mamma mia Marcello, não é assim que se usa um navio de guerra? Como assim? Alberto, vem e vem Marcello! Mamma mia! Música Música